Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como acessar o seu domínio sem estar apontando na hospedagem da Wallhost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, caso você deseja acessar o seu domínio na sua hospedagem, porém sem ainda apontar o domínio ou o domínio ainda não foi registrado, eu vou estar ensinando para você. Então aqui eu vou usar de exemplo o domínio host2b.com, que atualmente eu acessarei, ele vai mostrar uma página em branco, não existe nada, porém ele está adicionado na minha hospedagem e já está com arquivos do meu site. Então o que eu vou fazer é simplesmente editar um arquivo no meu computador para apontar para a minha hospedagem no meu computador. Então para isso a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o IP da sua hospedagem, então eu já deixei separado aqui o meu IP, então basta acessar o seu painel da sua hospedagem, pegar o IP referente ao seu servidor e estar utilizando ele. Então no meu caso eu já deixei meu IP aqui, caso você não saiba como fazer isso, saiba como ver o IP, basta acessar o suporte que eles vão conseguir enviar para você rapidamente o IP da sua hospedagem. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui na opção iniciar no Google, o sinalzinho do ícone do Google, e nós vamos procurar por bloco de notas. Então aqui ele vai abrir a opção de bloco de notas e a gente vai ter que abrir como administrador. Então para fazer isso basta clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção executar como administrador. Então basta clicar. E prontinho, ele agora abriu o bloco de notas, normal como qualquer outro, porém ele está com a função de administrador. Então nós vamos vir em arquivo e clicar aqui em abrir. E após fazer isso agora a gente vai ter que ir em um disco específico. Então para isso nós vamos vir aqui na opção dos arquivos em disco local C, que é onde fica o sistema operacional do Windows. Vamos na pasta chamada Windows. Aqui nós vamos procurar uma pasta chamada System32. Então aqui System32. Nela nós vamos pesquisar e procurar a pasta com o nome de driver. Você simplesmente pode clicar e procurar com D. Então vamos aqui na opção de drivers, que é a pasta que a gente precisa acessar. Em seguida a pasta com o nome de etc. E nesta pasta a princípio ele vai mostrar a opção de não tem item correspondente à pesquisa. Ou seja, não tem nenhum arquivo aqui, porque por padrão ele está procurando documentos de arquivo em .txt. Então o que a gente vai vir é nessa opção onde está o .txt, clicar e selecionar a opção de todos os arquivos. Após fazer isso ele vai mostrar alguns arquivos e o que a gente vai acessar é o primeiro arquivo com o nome de hosts. Então basta clicar nele e clicar em abrir. Prontinho, agora ele abriu esse arquivo aqui que tem várias confirmações, várias configurações. E a gente simplesmente pode ir até o final e dar um espaço. E aqui é onde a gente vai estar configurando para o nosso domínio acessar através do IP. Então para fazer isso basta vir no IP que você deseja. Então eu vou pegar o IP da minha hospedagem, que eu já falei para você pegar no seu painel de hospedagem. Vou dar um ctrl c para copiar e vou colar aqui e vou dar um enter e colar de novo. Então eu vou deixar duas linhas com esse IP e agora eu simplesmente vou colocar o nome do meu domínio do lado do IP. Então eu vou colocar simplesmente como host2b.com. Embaixo eu vou botar a mesma opção, porém www.host2b.com. Caso seja um domínio, por exemplo, blog.host2b.com, blog.seu domínio, você coloca apenas uma vez e não precisa colocar com www. Então eu posso fazer isso. Você já configurou corretamente, agora basta vir aqui em salvar. E prontinho, a partir disso, quando você acessar o nome do seu domínio, aqui no meu caso host2b.com, ele vai exibir os arquivos que estão nesse IP aqui. Porém, isso é apenas no seu computador e em qualquer outro computador não vai alterar nada. Então por fim eu vou recarregar a página. E agora ele magicamente vai mostrar o site que está criado na minha hospedagem. Se eu remover esse comando e salvar o arquivo e recarregar novamente o site, ele não vai funcionar, ele vai aparecer a tela em branco. E se eu voltar aquele comando e salvar e recarregar novamente a página, ele vai abrir novamente o meu site pegando os arquivos do meu servidor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.